Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Realize Fácil, desde já agradeço aqui a sua presença conosco, pois ela é muito importante para nós. Hoje trouxemos uma super dica rápida para você de um alimento, uma fruta que eu tenho certeza que a maioria das pessoas gostam, que é o abacate. Você vai aprender a congelar o abacate para que você tenha essa fruta na sua geladeira aí por longos meses do ano. Mesmo que não esteja naquela época do abacate, mas você vai ter na geladeira. Quando tiver vontade de fazer aquela vitamina ou aquela saladinha com abacate, você vai pegar na sua geladeira e vai utilizar. Uma fruta que além de deliciosa, ainda tem os benefícios para a nossa saúde, combatendo o estresse, ajudando a emagrecer, reduzindo aquele colesterol ruim que a gente tem e infinitas vitaminas e benefícios que traz para a nossa saúde. Então hoje você vai aprender essa dica, como congelar o abacate. Fique conosco até o final do vídeo. Antes de começar o nosso vídeo, peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe aí seus comentários para a gente, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative as notificações, um sininho logo aí embaixo, para que você não perca nenhuma das dicas que iremos ainda trazer para você, tá legal? Então vamos lá à nossa dica de hoje! E é isso aí pessoal, aqui está o nosso abacate, já bem madurinho, a gente já sente a maciez dele aqui bem maduro, então vamos cortar aqui o nosso abacate para a gente fazer pedaços menores para que venha fazer o congelamento depois, né? E aqui então o nosso abacate, já maduro. Aqui você consegue verificar que ele já está bem madurinho mesmo, vamos cortar aqui ao meio, bem maduro, tá vendo? E aqui como ele já está bem maduro, você consegue tirar a casca dessa maneira. Quando o abacate está bem maduro, a gente já consegue retirar a casca dessa forma. E assim a gente vai tirando de todos os pedaços do abacate. Tá vendo como sai com tranquilidade? E agora vamos partir essa parte aqui para tirarmos também a casca. Vejam como sai, bem prático, né? Tirar o caroço aqui também. Essa é uma dica bem rápida e bem prática que o Realize traz para vocês. Agora a gente vai colocar nessa assadeira os pedacinhos menores, né? Para a gente levar e fazer o congelamento. Você pode aí fazer os pedaços do tamanho que você preferir, ok? E assim a gente vai picando os pedacinhos menores. Colocando eles separadinhos para não grudar. Receitas fáceis e práticas. Quando não for muito a época de abacate, você tiver vontade aí de fazer uma vitamina ou colocar o abacate na salada. Você vai ter aí no seu congelador. Então, aqui está os pedaços já picadinhos. A gente vai levar no congelador mais ou menos de 3 a 4 horas. Assim que você tiver verificar que eles estão bem durinhos, bem congelados. E aí eu volto para explicar a próxima etapa para vocês, tá bom? A gente já volta. Pessoal, antes de levar para o congelamento o nosso abacate, caso você prefira, já pode colocar no saquinho. Caso você tenha alguma carne no congelador que possa passar aqui o cheiro aqui para o abacate, você já leva assim, evita até um pouco de queimar muito o abacate e já fica um pouco mais preservado, ok? Então, caso você preferir, antes de levar ao congelador, você já coloca no saquinho. A gente já volta. E aqui de volta, amigos do canal Realize Fácil, está o nosso abacate já congelado. Vou abrir aqui para vocês verificarem como ficou o nosso abacate já congelado. Veja que ele está bem durinho, ó. Caso você queira fazer uma vitamina ou colocar na sua salada, é só retirar do saquinho e assim você consegue utilizar o abacate. Não é ótima essa dica? Então, essa foi mais uma dica rápida aí do Realize Fácil para você. Veja que ele está até com gelo aqui ainda, bem durinho. Espera um pouquinho para ele descongelar. Pode colocar naquela salada, pode fazer aquela vitamina maravilhosa que todo mundo adora, não é mesmo? Então, fica aí essa super dica para você. E é isso aí, pessoal. Viram como é fácil você conseguir ter abacate durante todo o ano? Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica de hoje. Não esqueça de ativar as notificações logo abaixo no sininho. Você vai lá e clica. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Compartilhe essa ideia com seus amigos para que eles também possam se beneficiar dessa dica de hoje. Tá legal? Agradeço desde já a sua presença conosco aqui até agora. Fiquem com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau! Tchau!